O que é o Junior Silveira? O que é o Junior Silveira? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e eu estou aqui para te dizer que eu vou lançar um novo curso, o Arte da Conversação, que aliás não é o curso de inglês Junior Silveira, o nosso curso de inglês principal, não é esse não, e sim um novo curso, ok? Um curso mais rápido com a proposta de melhorar a sua conversação em inglês. Alright? Não vá confundir. Se você trava na hora de falar inglês, dá um branco na sua cabeça e você se esquece das frases, não se preocupe, esse curso é feito pra você. Eu compilei em mais de 20 aulas tudo o que você precisa para ter uma comunicação imediata nas situações do seu dia a dia. Lembre-se a sua conversação em inglês em situações de falar em público, falar sobre coisas no passado e no futuro, participar de debates, descrever lugares, interagir com pessoas diferentes, trabalho, viagem e muitas outras coisas. Esse curso serve tanto para aqueles que nunca estudaram inglês antes, quanto para aqueles que já terminaram o avançado, mas ainda precisam se aprimorar e rever alguns tópicos. Funciona pra todos! E se você já é meu aluno, está cursando ou já terminou o curso de inglês Junior Silveira, aí fica perfeito. É o curso ideal para você continuar se aprimorando. As matrículas começam no dia 19 de novembro e vão até o dia 23 de novembro. E olha só, essa é justamente a semana do que? Da Black Friday! E é a semana de pagar barato! Então learners, atenção! Presta atenção! Aqui embaixo, no primeiro link na descrição, clica lá agora, você vai ser adicionado ao meu grupo no WhatsApp. Nesse grupo eu vou te instruir, vou te dar mais informações de tudo o que vai acontecer, sobre tudo o que vai rolar no Arte da Conversação. Mais informações do curso lá no meu grupo no WhatsApp. Então corre lá e me adiciona agora! Adicionou? Então vamos lá! Pois é learners, aqui você vai aprender de uma vez por todas a Arte da Conversação. Música Música Música